Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia! Chegou a hora de começar a nossa grande final e nessa primeira prova, vocês vão precisar mostrar que dão conta de realizar manobras radicais e pensar na plasticidade do surf ao mesmo tempo. O nosso esporte é um dos mais fotogênicos e o surfista precisa trabalhar constantemente na produção de imagens, seja para fazer aquela videoanálise ou para bombar nas redes sociais. E por conta disso, a gente tem dois convidados super especiais, fotógrafos especializados em surf. Sejam bem-vindos, Keali Lemos e Ana Catarina. Para uma boa foto acontecer, o surfista precisa estar em sintonia com o fotógrafo. Então, vocês têm um minutinho aí para trocar uma ideia, pegar algumas dicas antes de entrar na água. Trazem suas estratégias e boas ondas. Essa parada da sintonia entre o surfista e o fotógrafo é muito importante, principalmente na fotografia aquática. É bem legal a gente entender qual o estilo de cada surfista, né? Se é um surfista que gosta mais de manobra de bordo ou gosta mais de aéreo. E ali no início da bateria a gente definiu que a nossa estratégia com a Tainá seria de manobra de borda e com o Cauã seria aéreo porque é uma das especialidades dele. E aí a Tainá tinha definido que ela ia ficar na esquerda, o Cauã na direita e eu tentei ficar no meio. E o guarda de trânsito ali, sabe? Não, chega pra lá. A gente pode cair aqui primeiro que eu acho que vai ser mais constante. Sentiu que a gente já tem? A gente pode tentar essa direita. Até porque tem uma corrente pra cá. É, deixa levar e a gente cair aqui porque a gente aproveita os dois. Backside pro. Dentro d'água tem que ter uma conexão, tem que ter comunicação. Conhecer o surfista é bom, então às vezes isso aí demora tempo. Vai ser rasgada. Vai ser rasgada na função. Vai ser rasgada, esse vento tá pra direita, tá com pouca direita. Com essa, tipo, essa esquerdinha aí. Acho que uma boa foto de surf não se faz sozinho. É uma conexão, é um trabalho em conjunto. Eu tenho zoom na câmera, então eu vou pedir pra vocês não darem muito perto de mim. Beleza. É, mano, talvez daqui até onde começa a descer ali, que eu consigo ajustar. E aí deixa que eu, eu me adapto. Eu prefiro ficar embaixo deles do que, tipo, no canal. Só surfa, Julinha. Um surfa e fica perto deles. É isso aí. Vamos! Para, time! Mais uma dessas, só que não dá tanto na cara. E aí, pô, eu tô acostumada com isso. Só que a gente que não é... Tá. Tá certo. Meu irmão, tá ilusório. Vamos nessa, irmão. O que é que sai de tentar ir lá, né? Dá até hoje fotografar. E aí, tem que ter mais cadeias, né? Não, tá ótimo. O que é que tá ligado? Quando a gente era jovem, como a gente trabalhava muito com os fotógrafos pra fazer uma capa de revista e tudo mais. O sonho da gente era sair na revista. Mas, por outro lado, a galera vive a mídia social que, querendo ou não, é um conteúdo. Mas eu acho que aquela parada, assim, dificilmente eu vou fazer uma capa de revista hoje em dia, tá ligado? E era um sonho de qualquer surfista, tá ligado? Vai, Léo. Vai, Léo. Eita! Saiu foto, hein? Falei pra ele. Tu quer ganhar? Muda. Faz o diferente. Hoje é o dia do diferente. Hoje é o dia do diferente. Ou é o diferente, ou o resultado vai continuar igual. Vou tentar dar o aéreo e eu fotografar por trás da aula. A foto por trás da onda, ela pede que você faça um cálculo mental de onde você acha que o surfista tá. A partir do momento que você perdeu ele de vista, eu acho que ele tá naquele lugar que ele vai decolar. Mas, é um pouco às cegas, assim. Ok. Nossa, que onda pra surfar, hein, cara? Caraca, ele é muito bom, mano. Ele é sólido demais. A escolha de manobra dele é perfeita. Quando eu saí da água, na verdade, a minha expectativa era quase nada. Tipo, eu vi que... Eu... Você lembra, né? Algumas ondinhas. Você lembra que... Ah, ele deu aquela batida na minha frente. Olha, minha equipe madura, Kelly quis quantidade e minha equipe foi só na qualidade. Foi bom. Irado. Do caô é de trás. E aí, galera? Curtiram a sessão de fotos? Pô, diversão. Diversão total. Ana? Sempre bom ter a companhia ali, ter um fotógrafo do lado pra gente ficar trocando ideia, ficar rindo da... da tragédia do outro ali. Cara, foi perrengue, mas o sorriso não saiu do rosto. Boa. Gente, a missão agora, fotógrafos e surfistas juntos vão ter que escolher a foto. E o vencedor, uma da categoria feminina e uma do masculino, vai ganhar uma vantagem pra grande final. Então, agora a gente vai lá pra casa fazer essa seleção, fotógrafos e surfistas. A gente vai dar um tempinho e daqui a pouco a gente faz a votação. Chegou a hora da votação das melhores fotos. E temos aqui uma surpresinha. Julia Santos e Uriel Esposaro também vão participar do júri. Nós vamos exibir aqui no telão as fotos escolhidas pelos participantes. E depois de todas as fotos vistas, o júri vai se reunir coletivamente aí rapidinho pra definir os campeões entre os homens e as mulheres. Os surfistas vencedores terão uma vantagem na final. Então, vamos ver as fotos. Uau. Essa tá foda. Caramba. Eu acho que a onda do Cauã, assim, tipo, é muito irada a fotografia. Tipo, tu não consegue nem entender aonde que é o teto, aonde que é a onda, se é da frente, se é de trás. Se é um fake, se é um aéreo passando, um aéreo normal. Isso que é muito legal. Tipo, muda toda a perspectiva, né? Que a gente tem dentro d'água. E, pô, uma manobra muito técnica. Essa foto fala muito o que eu penso do surf feminino hoje em dia, sabe? Tipo, não tem mais aquela diferença entre homem e mulher dentro d'água. É. E essa foto, pra mim, ela fala uma parada assim, mostra o power do surf feminino. Uma coisa que, sei lá, talvez antigamente você não via muito a mulher atacando o leap, jogando água, uma manobra de ponta cabeça. E hoje a nova geração tá trazendo o surf feminino. Muito power surf, né? Mostrando que chegou no nível dos homens. Com certeza eu ia postar uma foto dessa se fosse eu. Eu também. Não tenha dúvidas. Eu também. O que eu gosto muito dessa foto, além dele tá usando quase mais que a metade da borda da prancha numa rasgada, que eu acho muito legal, é a expressão facial dele, que você consegue ver que ele tá dando o melhor dele naquela manobra. Tá cheio de energia na foto, né? Então, acho que, tipo, tudo é questão de como que você vai ver os detalhes. É uma questão de perspectiva. Na maneira geral, tipo, olha como a onda tá lisinha, velho. A onda tá perfeita, o Léo tá puxando com força. É, muito legal. Isso é uma muito boa observação, porque todas as fotos dele, cara, ele tava com uma sorrisão, ele tava com alguma expressão facial, assim, muito boa mesmo. Isso é o Léo, né? E a foto da Julinha, que é a próxima. Essa foto aí me lembra muito o Walk, assim, saindo, sei lá, de um tubo. Tá muito, tá muito irada essa foto. Tipo, no Infige aí, dando aquela rasgada, no Tahiti, tipo, a técnica dela é muito boa. Até essa ondinha aqui na frente deu um charme na foto, sabe? É que assim, a Julinha é uma atleta muito leve, né? Você imagina se ela tivesse alguns quilinhos a mais e mais pressão na manobra, tipo, cara, que aquela água ali ia tá toda na lente. Bom, o que vocês acham, turma? Isso que eu ia perguntar. De masculino, todo mundo comentou do Cauã. É unânime, todo mundo curtiu mais a foto do Cauã. Você curtiu mais a foto do Cauã? Então, beleza, temos um vencedor, o Cauã Costa. Bota a foto do Cauã. Realmente ficou animal essa foto. E as meninas, várias opiniões diferentes aí, cheguem numa conclusão. Acho que dá pra contar os votos, não? Dá pra contar. Voto na da Julinha. Pela questão da foto, assim, em si, achei mais, sei lá, mais limpa, assim. Achei mais, ah, fotogênica. Tainá. Tainá. Cara, eu vou pelo grau de dificuldade também. Eu achei mó fotão, tipo, porque a Ana, pra mim, tava posicionada meio que embaixo, assim, da onda. E ficou mó fotão também, se puder, vou o Tainá da Tainá. Então, dois votos pra Tainá. Pô, achei bem legal essa foto. Um pra Julinha. Que é ali. Tá complicado. Eu acho que eu vou na da Tainá também. Então, né, preciso voltar, né? Três pra Tainá, um pra Júlia pode votar ainda. Vou votar na Julinha. Eu achei a da Julinha melhor. Julinha, então, tá três a dois. Você vota em quem? Você vota na sua foto ou você vota... Ah, eu acho que pelo grau de dificuldade da Tainá. Beleza. Então, quatro votos pra Tainá com esse batidão. Dois pra Julinha. Então, os vencedores foram Cauã e Tainá. Bom, temos um resultado, então. Gostaria de convidar os participantes. Chega mais. As estrelas. Então, gente, votação encerrada. Nossos seis jurados aqui chegaram à conclusão que, entre os homens, a foto do campeã foi a foto do Cauã. Sériozão. Feita pela Ana Catarina. Parabéns. E, entre as mulheres, Tainá Hinkel. Com esse batidão. Bom, Tainá Hinkel e Cauã Costa vão pra final com uma vantagem. Na primeira bateria da grande final, vocês vão começar do outside, enquanto seus adversários vão começar da areia. Então, é isso. Boa sorte. E a gente se vê daqui a pouco lá na praia. Bom, com certeza a minha torcida é pra quem tava ali comigo. Apesar de eu estar torcendo pros quatro, assim, eu acho que fica um carinho especial ali, de alguma forma, ter contribuído. E acho que chega mais pertezinho de um sonho deles.